O prefeito Arivanazzi, do PT, do município de São Leopoldo, assinou o decreto 10.066, obrigando, impondo a vacinação às crianças do município, mesmo contra a vontade dos pais. Senhor presidente, aqui não se trata de ser contra a vacina, eu mesmo digo eu, estou vacinado e defendo a vacinação. Agora deve ser de liberdade de escolha dos pais a vacinação das crianças. É um absurdo esse decreto, completamente inconstitucional. Prefeito Arivanazzi, por gentileza, respeite as crianças do município, respeite os pais das crianças do município. Venho a essa tribuna aqui a pedido de pais de alunos do município de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Dezenas de mensagens recebidas no meu gabinete, nas redes sociais, desde que o prefeito Arivanazzi, do PT, assinou o decreto 10.066, de 21 de fevereiro. Agora, diante ontem. Obrigando, impondo a vacinação às crianças do município, mesmo contra a vontade dos pais. Senhor presidente, aqui não se trata de ser contra a vacina, e não mesmo digo eu, estou vacinado e defendo a vacinação. Agora deve ser de liberdade de escolha dos pais a vacinação das crianças. Porque o prefeito de São Leopoldo, o prefeito Arivanazzi, está indo contra a ciência nesse momento e contra a história mundial. Mundial. Muitos países da Europa já decretaram o fim da pandemia. Nós temos vários exemplos. França, Holanda, Dinamarca, Espanha, Áustria, retiraram quase todas as restrições. O Reino Unido e a Inglaterra tiraram todas. Inclusive o uso de máscaras agora nos últimos dias. Se o prefeito quer saber de ciência, a média móvel de mortes no seu próprio município está nesse momento em zero. Zero dados da prefeitura. Mais do que isso, desde o início da pandemia, senhor presidente, não foi registrado uma única morte de criança entre zero e 14 anos por covid. Ciência, mas dados da própria prefeitura. Não é possível que um decreto desse abra espaço para perseguição de pais que já sofrem com os efeitos da pandemia sobre as crianças no município, aliás, como é o exemplo de tantos outros municípios e do Brasil inteiro. Perseguição, inclusive, sobre pais que têm alunos na rede estadual que não é de competência no município. E privada, vejam bem, caros colegas parlamentares. É um absurdo esse decreto, completamente inconstitucional e precisa ser revisto pelo bem das crianças. Senhor prefeito, conheço, vossa excelência. Foi deputado federal, prefeito Arivanazzi. Por gentileza, respeite as crianças do município. Respeite os pais das crianças do município. Respeite a nossa educação. Respeite a ciência. Ainda mais depois de termos visto os dados de que os maiores prejudicados nesta pandemia foram as crianças, senhor presidente. Aumentou em 66% o número de analfabetos, crianças de 6 e 7 anos de idade que não sabem ler e escrever. E pasmem, pasmem, os números são ainda maiores entre os mais pobres, deputado Ottoni. Mais de 50% das crianças pobres no Brasil de 6 e 7 anos de idade não sabem ler e escrever por decorrência da pandemia. E pior do que isso, aquelas que se declaram negras, senhor presidente, têm um índice ainda maior do que este apresentado entre as crianças pobres em geral. Nós precisamos mudar esta realidade. Lá na Europa e tantos outros países onde se valoriza de fato a educação, durante a pandemia, quando nem existia vacina, no primeiro semestre de 2020, as crianças já voltavam com segurança às aulas. Agora que tem vacina, agora que o povo está imunizado, agora que o número de mortes é baixíssimo e lamentamos cada uma delas, mas a pandemia já é passada na maior parte dos países e aqui no Brasil a gente está vendo também, vem um decreto desse tipo. Por favor, senhor prefeito, seja razoável. Os nossos pais de alunos da cidade de São Leopoldo, as crianças, e não só lá, mas outros municípios que porventura têm um decreto semelhante, merecem todo o respeito, merecem poder voltar à aula, merecem estudar, merecem a dignidade que todas as crianças e adolescentes merecem.